Galera, eu virei figurinha e eu não tô mentindo, eu virei figurinha mesmo, eu vou provar pra vocês hoje Mas antes, deixa o like e se inscreve aí embaixo porque vamos abrir umas figurinhas hoje Só que galera, essas figurinhas são diferentes, olha só, vou abrir aqui o primeiro pacote, vamos nessa E ó, não foi só eu que virei figurinha não, hein? Olha só quem também virou figurinha aqui no meu álbum Tem o Robin Hood, vocês conhecem o canal do Robin Hood? O Jelly Clash também virou figurinha O Geleia E o Leon e o Desão do Food Parodias também viraram figurinha Agora que vocês entenderam como é que vai rolar esse vídeo, vamos abrir o próximo Ó E o próximo Olha só, temos aqui o Kaby Lane Quem já viu o tiquito aqui dele, galera? O Felipe Neto, não tem como vocês não conhecerem esse daqui Tem o Beto Gamer Tem o Enaldinho E temos o jogador favorito de Free Fire da galera, temos o Nobru Ó Ai meu brotelão Agora vamos para o próximo Vamos lá, abrindo mais um pacotinho Temos o Full Tem o, ó, um dos meus favoritos O Zack King Com certeza vocês já viram um dos loops dele aí no TikTok Temos o Play Hard, ó Bruno Play Hard Tem o Piozinho E ó, o Jazz Ghost E agora galera, quero que vocês comentem aí quem vocês acham que tá no último pacotinho Porque a gente vai abrir esse depois Agora vamos colar as figurinhas que a gente tem aqui Então galera, já abriu o álbum na Seleção do Brasil Então vamos começar a colar as figurinhas Eu acho que como goleiro tem que ser o Bruno Play Hard Vamos colar ele aqui E galera, caso vocês queiram fazer a própria figurinha de vocês É só ir no aplicativo da Panini Aqui, ó Aplicativo da Panini pra fazer a sua Oi Agora sim Então agora é só Tá ele aqui, ó Não tá com a camisa do goleiro Mas goleiro também é da Seleção Também pode usar a camisa normal, né Então tá ótimo ele aqui, ó Ó galera, só avisando que pra ficar mais fácil A gente botou todos os jogadores como atacantes Mas no aplicativo você pode decidir a posição, tá Então não se preocupe Mesma coisa com peso, altura e idade, né Agora Vou botar o Kevin Lane no lugar do Ederson Vamos nessa Ó Ó Perfeito Perfeito Então agora eu vou colar o Geléia Aqui, ó O lugar do Alex Perfeito Ó Tá ficando bom Já estamos quase completando uma página Então agora eu vou colar o Nobru 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 vai ser o nosso zagueirão Nobru vai mirar os carrinhos direitinho Pronto Ó Perfeito Aproveitar que começamos com os YouTubers que fazem gameplay Vou também botar o Jazz Ghost como nosso zagueiro Botar ele aqui Se bem que o Geléia e o Playhouse também fazem gameplay, né Vou também deixar o Robin Hood como zagueiro Vou também deixar o Robin Hood como zagueiro E também vou deixar o Felipe Neto como zagueiro Então agora para os meio campo Vou botar o Zach King no lugar do Casemiro Casemiro Falei errado Do lado dele vou pôr o Renaldinho E o Beto Gamer também, né Aqui, ó Vou botar ele no lugar do Fabinho Agora vou botar o Fogo No lugar do Paquetá Eu vou botar o Geléia Clash Agora vou botar juntos do ladinho do outro leão E o Dezão Dezão E agora o Piozinho eu vou pôr no lugar do Vinícius Junior Agora galera Acabou o Suspense Vou abrir o último pacotinho E se você ainda não chutou aí Qual é o Youtuber que tá aqui dentro Já tá na hora de você botar aí nos comentários, hein Então vamos nessa Então galera Elas estão viradas de costas Agora vamos ver, ó Ó, já tamo com a figurinha dourada aqui, ó Símbolo do Brasil Símbolo da seleção Temos aqui Luva de Pedreiro Ó Receba Quem é o próximo, quem é o próximo É ele Rezende E agora a última, hein Vamos lá Quem é, quem é, quem é, quem é, quem é Opa Sou eu Olha eu aí Não falei que tinha virado figurinha, galera Então agora vamos colar Primeiro símbolo do Brasil, né Vamos começar com o símbolo Ó Bonito Agora óbvio que luva de pedreiro tem que ser atacante, né Aqui, ó Pronto Agora vou colar o Rezende E agora no lugar do Neymar tem que ser eu, né Com a licença Com todo respeito Entendeu Ó Perfeito, galera Essa é a nossa seleção Olha só Playhard Cabileime Geleia Nobru Jazz Ghost Robin Hood Felipe Neto Zach King Enaldinho Beto Gamer Full Jelly Clash Dezão Leon Pedro Maia Eu, né Luva de Pedreiro Rezende E Piozinho, galera Então, galera Quem vocês acham que devia estar nessa seleção Quem vocês acham que não devia estar nessa seleção Comenta aí embaixo Aproveita e deixa o like e se inscreve Pra ajudar a gente a fazer mais vídeos como esse Agora deixa eu ir porque eu preciso treinar pra Copa Tô indo, time